Dito isso, vai para as nossas escolhas, para sermos o mais justo humanamente possível. Goleiros, Alisson, Liverpool, Ederson, Manchester City, Weverton, Palmeiras. Laterais direitos, Daniel Alves, Pumas, Danilo, Juventus. Laterais esquerdos, Alexandro Juventus, Alex Telles, Sevilha. Zagueiros, Bremer Juventus, Éder Militão, Real Madrid, Marquinhos PSG, Thiago Silva Chelsea. Meio-campistas, Bruno Guimarães Newcastle, Casemiro United, Everton Ribeiro, Flamengo, Fabinho, Liverpool, Fred United e Lucas Paquitá, West Ham. Atacantes, Anthony United, Gabriel Jesus, Arsenal, Gabriel Martinelli, Arsenal, Neymar PSG, Pedro Flamengo, Rafinha Barcelona, Richarlison Tottenham, Rodrigo Real Madrid, Vinícius Júnior Real Madrid. Essa, então, é a lista dos 26 convocados que vão defender a seleção brasileira na Copa do Mundo Catar 2022. Pessoal, eu vou cronometrar agora três minutos para vocês darem essa primeira repercussão da lista. Enquanto isso, os nossos entregadores do Zé Delivery distribuindo para vocês a lista de convocados da seleção brasileira. Conforme combinado, os nossos amigos fotógrafos, por favor, professor, se o senhor puder mostrar a lista dos convocados. Vai com a anotação e tudo, cara. Pode baixar, professor. A quantidade de cliques está saúdo. Obrigado.